Plano Municipal de Educação é aprovado pela Câmara. Conselho da Mulher toma posse na cidade. Saiba o que mudou após 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda, 110 anos de superação. Reportagem especial traz a história de seu Manuel, morador de Jacareí, que pode ser o homem mais velho do Vale do Paraíba. Essas e outras informações você confere agora no Notícias de Jacareí. Olá. Na primeira sessão ordinária após o término do recesso parlamentar do mês de julho, os vereadores da Câmara de Jacareí votaram o projeto de lei do prefeito Hamilton Rimeiro Mota, que estabeleceu o Plano Municipal de Educação. Com vigência de 10 anos a contar a partir da publicação da lei, o documento estabelece a proposta educacional de Jacareí a partir de diretrizes, objetivos, metas e ações nos diferentes níveis de ensino. Além da discussão do Plano Municipal de Educação, os vereadores de Jacareí também votaram outros quatro projetos. Confira no resumo da sessão. A 22ª sessão ordinária do ano começou com a discussão e votação de um dos projetos mais esperados, o Plano Municipal de Educação. Elaborado pelo Executivo da cidade, o plano, que foi aprovado pela maioria da casa, estabelece uma proposta educacional para Jacareí nos próximos 10 anos. Fazem parte das diretrizes do plano a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a formação para o trabalho e a valorização dos profissionais da educação. O ponto mais polêmico do projeto se deveu ao item 6.5 e 7.9, que citava questões como a identidade de gênero. Os vereadores, então, elaboraram duas emendas para suprimir este termo, que acabaram sendo aprovadas por unanimidade. Já o vereador Edgar Sasaki resolveu tocar em outros pontos do projeto, no qual, segundo ele, estavam equivocados. A questão da capacitação dos professores, de que adianta você incentivar o pessoal, sendo que a prefeitura não oferece nenhum tipo de condição, principalmente a questão do custo, para você fazer um curso, por exemplo, de pós-graduação. E será que isso vai dar uma diferença complementar para os professores? Agora, um projeto de lei, que é um plano municipal de educação, que é tão importante, que são uns 10 anos daqui para frente, deveria ter algumas audiências públicas, feita pelo Executivo e também pelo Legislativo, eu vejo. Então, eu achava que é super importante estar discutindo mais. Outro documento aprovado foi referente à segunda discussão do projeto que rege sobre os contratos e convênios celebrados pela administração municipal. O vereador Edinho Guedes, que encabeçou a proposta, explicou na tribuna sobre as mudanças que o projeto pode trazer. Trata-se da emenda à lei orgânica, que é a lei mais importante do nosso município, e tem como objetivo aumentar ou aprimorar as ferramentas do Poder Legislativo, que tem a função de fiscalizar a prefeitura e fazer as leis. E, nesse caso, essa lei vem com o objetivo de aprimorar a função fiscalizadora do Poder Legislativo. Toda e qualquer contrato, obra, convênio assinado pela prefeitura, em demonstração de boa fé e transparência dos seus trabalhos, é enviada uma cópia para o Poder Legislativo, porque essa é a ferramenta de trabalho do Poder Legislativo. Não só de trabalho no sentido de fiscalizar, mas também de trabalho no sentido de orientar a população. Outros dois documentos também foram aprovados pelo plenário. Entre eles, o projeto de resolução que autoriza a Câmara a fornecer auxílio alimentação aos seus servidores inativos e pensionistas de autoria da mesa diretora. E outro projeto de lei, de autoria da vereadora Ana Lino, que denomina a nova Unidade Municipal de Saúde da Família, localizada no Jardim Holanda, com o nome do famoso médico jacareiense, doutor Celso de Queiroz Prado, falecido em maio de 2010. Já o projeto que estabelece a estrutura administrativa do SAI, de autoria do Executivo Municipal, foi adiado por uma sessão a pedido da vereadora Rose Gaspar, para que o documento possa ser melhor estudado. Muitas mulheres ainda hoje sofrem com a violência e a discriminação. De acordo com dados da ONU, Organização das Nações Unidas, sete em cada dez mulheres já foram ou serão violentadas em algum momento de suas vidas. O Brasil ocupa a sétima posição em número de assassinatos contra as mulheres. Em 69% dos casos, as agressões foram cometidas dentro de casa. Jacareí, na defesa dos direitos da mulher e contra qualquer forma de violência, deu posse ao Conselho, ao primeiro Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A cerimônia reuniu autoridades e uma figura ilustre da história nacional em defesa da mulher. Na noite do dia 4 de agosto, o Jacareí ganhou um novo reforço na luta pelos direitos das mulheres. Foi realizada no plenário da Câmara a cerimônia de posse do primeiro Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Durante a cerimônia, foram empossadas 18 conselheiras. A psicóloga Érica Lopes de Campos Faria, da ONG Espaço Mulher, foi eleita a presidente do Conselho. Em seu discurso, Érica falou sobre seu papel no Conselho, a preocupação com a violência contra a mulher e ainda fez referência à Lei Maria da Penha. O papel do Conselho é de implantar, fiscalizar e criar políticas públicas para as mulheres, para as cidadãs jacarienses. Um dos papéis do Conselho, além das políticas públicas, é tramar com toda a rede da prefeitura, unir o poder público com a sociedade civil em prol de todas as mulheres cidadãs, seja no âmbito da cultura, da saúde, da educação, da violência doméstica tão falada. O que a gente está querendo é ir para a rua mesmo, é mostrar para a população que a gente quer fazer alguma coisa, que a gente quer trabalhar por algum motivo. Então, que elas tragam para a gente o porquê do trabalho e acreditem que a gente vai lutar para que dê certo. Em 2014, a Câmara aprovou o projeto de lei nº 5.898, de autoria do prefeito Hamilton Ribeiro Mota e por indicação da vereadora Rose Gaspar, que instituiu o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Com a posse, o Conselho terá uma gestão de dois anos para elaborar e implementar políticas públicas que garantam segurança, direitos à cidadania e liberdade à mulher. A posse do Conselho dos Direitos da Mulher significa um avanço na luta contra a discriminação, contra a falta de liberdade e a falta de igualdade que as mulheres têm neste país. Nesta cidade, nós precisamos programar melhor as nossas ações na defesa das mulheres e dos seus direitos. Defender as mulheres é defender a família, é defender o homem, é defender as crianças, os idosos, é defender todos. Isso é uma vitória mesmo para a gente, para nós mulheres de Jacareí e para a cidade mesmo de Jacareí. Você vê todos os segmentos, ou a maioria, tem o Conselho, é o Conselho da Saúde, é da Criança, é do Idoso, é do Trabalhador, é da Moradia, que da Habitação faltava o da Mulher, que tem a participação da população. O Conselho vai representar as mulheres de Jacareí que vão reivindicar, porque quando se cria um Conselho, nós podemos ter as conferências da mulher, inclusive a gente já vai ter uma em 17 de fevereiro, vamos ter e vamos chamar as mulheres de Jacareí para participar e falar o que vocês querem para vocês. Para o prefeito, a posse do Conselho da Mulher é um momento histórico para o município. Significa mais um passo na luta de tantas mulheres ao longo da nossa história, como hoje aqui a presença da Rose Nogueira, uma pessoa que foi presa no tempo da ditadura e que lutou, lutou pela liberdade, lutou por democracia, lutou por direitos. Então eu acho que é um momento histórico para o Conselho de Jacareí surgir no momento em que a gente tem a presença de uma pessoa que é aqui, morou aqui nessa cidade e que vem aqui a brilhantar esse evento. Eu espero que seja um sucesso, que eles sejam focados em defender todas as mulheres. Nascida em Jacareí, Rose Nogueira é jornalista e sobrevivente da ditadura militar. Como presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, ainda luta pelos direitos humanos e pela igualdade entre homens e mulheres. Eu estou felicíssima. Em primeiro lugar, porque eu nasci aqui e estou vendo a vitória das mulheres de Jacareí, com a instalação do Conselho e eu acho que ele vai ajudar muito. Eu acho que vai ter muita coisa para fazer. E espero que não seja só na questão da violência, não é? Nós temos várias batalhas. Então, seja na questão do mercado de trabalho, não é? Na questão do respeito na escola e tanta coisa que a gente merece e nunca teve, né? Como mulher. Então, nós temos na história do Brasil uma sequência enorme de desmandos contra a mulher. Sua presença durante a posse das conselheiras de Jacareí foi marcada pela emoção e como símbolo da luta das mulheres. Durante palestra, a jornalista reafirmou a importância do trabalho do Conselho e das políticas públicas voltadas à segurança e aos direitos da mulher. Que as mulheres sejam mais respeitadas, eu tenho certeza que elas vão ser, porque agora tem esse conselho. Alimentar-se bem tem sido a preocupação constante na vida das pessoas. Afinal, ter saúde está ligado ao que você come. Em Jacareí, cursos de nutrição estão sendo oferecidos. A repórter Mayara da Mata tem os detalhes. O setor de nutrição aqui do SESI de Jacareí está com inscrições para cursos de culinária a partir do mês de agosto. Eu estou aqui com a Valquíria, ela é nutricionista aqui do SESI. Ela vai contar um pouquinho mais sobre esses cursos para a gente. Tudo bom, Valquíria? Conta para a gente um pouquinho como funcionam esses cursos. Olha, nós temos os cursos do Alimente-se Bem, que são gratuitos, e culinária e nutrição que são pagos e o valor vai variar se é beneficiário ou não da indústria. As inscrições já estão abertas para o mês de agosto. Os cursos se iniciam no dia 6 de agosto. Para poder fazer a inscrição é só vir até o SESI de Jacareí, trazendo os seguintes documentos, o CPF, o RG e o comprovante de endereço. Os cursos do Alimente-se Bem são gratuitos, nós trabalhamos bastante a teoria, a parte prática, a degustação, e é uma modernização, porque você vai modificar o seu hábito de alimentação para construir saúde de vida bem amigavelmente. Nada de fazer uma dieta restrita, ou de você verificar que você pode comer coisas de maneiras diferentes, e que você vai construir saúde. Qualquer pessoa pode participar, Valquíria? Acima de 10 anos, qualquer pessoa pode participar. Hoje vocês, inclusive, fizeram um prato aqui, tem alguns alunos, as aulas já estão começando, né? Já. Esse curso, inclusive, de hoje, é um curso que vai finalizar amanhã, mas a semana que vem já estamos iniciando cursos novos. E do Culinária e Nutrição, nós vamos trabalhar com receitinhas para você, e vamos trabalhar também com bem casado recheado. Então, só para reforçar, as inscrições podem ser feitas aqui, na sede do SESI em Jacareí, né? Sim, pode ser feita aqui. É só trazer os documentos e fazer a inscrição. Muito obrigada pelas informações, Valquíria. Lembrando que o SESI fica na rua Antônio Ferreira Rizini, no bairro Jardim Elza Maria. Para quem quiser mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 3954-1024. Maiara da Mata para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade. Veja a seguir. Saiba o que mudou na luta pelos direitos da criança e do adolescente após 25 anos da criação do ECA. E conheça a história de um morador de Jacareí que completará 110 anos. Esse exemplo de superação você vai conhecer aqui, no Notícias de Jacareí, que volta já. E conheça a história de um morador de Jacareí.